Uma história de amor no meio da caatinga, a história do romance de Lampião e Maria Bonita. Na valente terra nordestina Uma certa meia já amoleceu o coração de pedra do rei do cangaço. Foi Maria Gomes de Oliveira, a Maria Deia, também conhecida como Maria Bonita. Separada do antigo marido, o sapateiro de José Miguel da Silva, José de Neném, foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Antes dela, outros bandoleiros chegaram a ter mulher e filhos, mas nenhuma esposa até então havia ousado seguir o companheiro na vida errando no meio da caatinga. O primeiro encontro entre os dois foi em 1929, em Malhada de Caixara, Bahia, na casa dos pais de Maria. Então, com 17 anos, e sobrinha de um coiteiro de Rulinho. No ano seguinte, a moça largou a família e aderiu ao cangaço, para viver ao lado do homem que tanto amava. Quando soube da notícia, o velho mestre de Lampião, o senhor Pereira, estranhou. Ele nunca permitiu a presença de mulheres no bando. Imaginava que elas só trariam discórdia e ciúme entre os seus cabras. Mas depois da chegada de Maria Deia, em 1930, muitos outros cangaceiros seguiram o exemplo do chefe. Mulher cangaceira não cozinhava, não lavava roupa, e como ninguém no cangaço possuía casa, também não tinha outras obrigações domésticas. No acampamento, cozinhar e lavar era tarefa reservada aos homens. Elas também só faziam amor, não faziam a guerra. A exceção de Dadá, mulher de cangaceiro purisco e depois líder da própria, não participava dos combates. E com Maria Bonita não foi diferente, o papel que lhes cabia era de fazer companhia a seus homens. O amor de Maria Bonita em Lampião encerrou-se na Grota do Angicos, em 1938, quando a polante do tenente João Bezerra fez um cerco ao acampamento de Virgulino, matando onze cangaceiros. Entre eles, Lampião e Maria Bonita.